Olá mãe, olá, 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 nossa primeira travelers contemporary e forms encontra A encar influencer vai sombrer outdoor ou ou pou no grá clutter olá olá ángel olá majú A gente tem � kindos problemas aqui Olá, olá gaan todos sejam todos bem vindos E bem vindos A live de hoje. Vamos dar um tempinho para vocês Men это千 повторias Nobody sabe Além de eu verão tem pessoas que vão participar Opa, aqui comigo. Olá, oi. Olá. Olá, olá, Loopers. Olá, Loopers. Claro, temos que chamar pelo nome certo agora. É verdade, não estou até me esquecendo, olha só. Não tem negócio lá, tipo, aí não pode falar, não pode falar, agora não tem difícil de falar. Ah, nossa, peraí, deixa eu baixar isso aqui. Então, né, peraí, só um minuto. Só um minuto, estou ajustando o negócio aqui rapidinho. Hoje, inclusive, no nosso bate-papo, a gente tem um convidado aqui entre os Loopers? Sim, é verdade, né? Eu vou chamar ele, peraí, só um minuto. Estou passando por uns problemas técnicos aqui, coisa que nunca acontece. Coisa que nunca acontece é bom. Na verdade, estou mentindo, né? É óbvio que acontece, né? A gente lembra do começo, né? Sim, meu Deus. Então, isso aqui vai demorar muito, esse negócio aqui. O que está acontecendo com você aí, meu querido microfone? O que houve com isso? Só que eu ia abrir cantando um negócio que ia dar o... Ia dar aqui o... Esqueci, não fala. Escolha do vídeo da live de hoje. Olá! 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 O que houve com isso aí, meu querido Lúper? Você está sentindo com a gente. Olha quem? Esse tá, hein? Mais até do que ele apresenta aqui nas lives. Esse tá. Esse é o nosso representante oficial, gente. Sim, e não pare de ficar... O fã número um. O dono do fandom. Exatamente. O presidente do fã clube. O presidente do fã clube. Sabe quando eu falo aquelas páginas do Twitter, né? Diário do Brasil, né? Tem o ADM. Eu sou ADM. Dos Lúperes. Então, gente, assim. Só porque eu comecei essa brincadeira na outra live, eu vou voltar com ela. Porque, tipo assim, já foi discutido muitas vezes a questão, né? Estou só cortando aqui vocês um pouquinho. Olá, Karine. A questão de fazermos covers nesse canal. Olá! Só que eu não sou uma pessoa... A Jenny também entrou hoje, hein? Oi, o dono da casa. Olá, dona casa. Então, como eu não vou fazer covers no tempo neste canal, por enquanto, por motivos de vergonha, eu pego o quê? Eu aproveito das lives. Por quê? Porque as lives é aquele momento de descontração, descontração, tá certo? Descontração? Eu não sei mais falar português, gente. Descontração. De nada. Então, aproveito a live para poder brincar um pouquinho aqui. Cinco segundos. Um refrão que seja. De música. Então, vamos à música de hoje. Então, só um comecinho, só um pedacinho dela. Não vou cantar do inteiro, não se preocupe. Eu não vou torturar vocês com a minha voz. É só uns minutinhos, tá? Então, vamos lá. Porque essa música, é que assim, hoje a gente tem um tema, o tema já tá aqui, né? Não é segredo pra ninguém, pra quem tá assistindo a live, né? Ao vivo, né? Tá escrito. E essa música tem tudo a ver com o tema de hoje. Se ele começar a cantar Every Heart, eu vou dar uma chorada aqui. Dá licença. Ah, então pode começar. Pode pegar outro leicinho que você vai chorar, então. Ai, Jesus. Dá licença, gente. Oi, Jack. Oi, Jack. Eu vou começar a cantar junto aqui já, já. Eu vou começar a cantar junto aqui já, já. Eu vou começar a cantar junto aqui já, já. Aí, só um comecinho, só pra começar. Para quem não se atinou, provavelmente a Jaqueline não se atinou, essa música é Every Heart da Boá, é da trilha sonora de Nuiashi, inclusive é a minha música favorita da trilha sonora de Nuiashi, que é o meu anime favorito. Inclusive, né? Olá, Jack. E, assim, eu escolhi essa música, obviamente, porque, né, tem tudo a ver com o tema de hoje. Hoje o tema é, aí, dos animes ao K-pop, então a gente vai falar tudo que tem a ver com anime e K-pop e outras coisas extras, porque, né, afinal, essas duas coisinhas, por incrível que pareça, elas andam juntas. Apesar de muitos dos fãs do pessoal da galera dos animes brigarem com o pessoal do K-pop, mas eles andam assim, ó, de mãos dadas, desde 2002 e a... Faria do mesmo saco. Exatamente, gente. Exatamente. É assim, ó. Não tem como separar mais, o que já foi unido. Casou já um com o outro já há muitos anos atrás. Essa música aqui, se não for a primeira, a gente tem sido a primeira que começou a casar o K-pop com o anime. Isso é a primeira. Depois a gente fez assim, a união oficializada. Batido o martelo e gravado em álbum ainda. Sim, sim. Meu Deus. Inclusive, quando eu ouvi essa música, eu sabia que a cantora era boa, mas eu não sabia que ela era do K-pop. Eu achava que ela era uma cantora japonesa. Fui sabendo que era do K-pop depois, anos na frente. Exatamente. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo no começo, lá em 2000, por volta de 2001, 2002. Porque, tipo assim, pra quem não sabe, isso já tá no canal há muitos anos, é uma coisa que eu repito sempre, foi assim que começou a minha vida com o K-pop. Fui escutando ela, não essa música necessariamente, outras músicas, mas foi assim que eu fui introduzindo o K-pop, assim, aos pouquinhos lá, desde que, assim, eu tinha aqui meus 5, 6 aninhos de idade ainda. Faz tempo? Eu era muito novo. Já faz tempo, né? Eu já tô com... Eu tô aí pra bater os 23 daqui a pouco, né? Já faz um pouco de tempo, né? Enfim. Então, vamos começar, né? A gente tava lá conversando no grupo com o que a gente ia introduzir o assunto de hoje, então o assunto de hoje a gente vai começar como, né? Como a gente... A gente vai falar sobre os animes e se a gente, né? Como a gente entrou no K-pop, né? Se você entrou no K-pop através dos animes, ou se for... Como é que funcionou essa coisa de entrar no K-pop, né? A gente vai voltar um pouquinho nesse assunto, porque é um assunto que sempre pega, as pessoas sempre querem saber como é que a gente veio pra este mundo. Então, acredito que muita gente tenha sido assim, né? Pelos animes, né? Então, a gente trazendo os animes faz isso também, né? Eu começo? Você começa? Pode começar você, então. É... Então, resumindo. O meu primeiro contato, então, indiretamente com o K-pop, aí como já comentei antes, foi com essa música, né? Que não é bem K-pop, mas é a trilha sonora aí cantada por uma cantora coreana, que na época eu não sabia. E eu comecei com os animes lá por volta, bem na infância, porque era muito comum passar principalmente no SBT, lá no final dos anos 90, passar Dragon Ball, passar Dragon Quest, todos esses animes que são bem clássicos. Só que eu não sabia que eram animes, eu chamava de desenho, né? E aí, eu só fui conhecer o termo ali por volta dos 11 anos, eu tava na sexta série, e que foi quando eu já vinha acompanhando Pokémon, que foi quando lançou o Digimon. Quando lançou o Digimon, foi aí que eu fui conhecer o termo, e Digimon foi assim por muito tempo o meu anime do coração, né? Inclusive, até hoje, né? Há dois dias atrás, eu tive que assistir as duas temporadas mais recentes, e nem vou comentar o final de Last Evolution, porque eu shindei hoje, deu um bug na minha cabeça. Quem viveu sabe ontem o meu surto, mas assim, por muito tempo, ele foi o meu favorito. Eu tive que mandar um vídeo pra explicar o final de Last Evolution, pra ela desencucar com o negócio. Sim, aí só foi mudar, é verdade, só foi mudar isso quando eu conheci o Inuyash em 2004, né? Aí o Inuyash tomou conta do meu ser. Ele é tão importante pra mim, que inclusive no meu perfil, se for o meu perfil do Twitter, você vai estar lá. É K-pop, Mãe de Gato e Inuyasha, Waterhead. Ele tá lá nos tópicos principais da minha vida, mas o Digimon, ele segue aí sendo um dos meus top 5, por assim dizer. E sim, justamente por eu ter esse contato por muito tempo com a Ásia através dos animes, que eu vi o anúncio na televisão, na área de Cube, e me interessei em conhecer o K-pop. Eu acho que se eu não tivesse essa base dos animes, talvez num primeiro momento eu não teria me interessado. Então acabou tendo essa ligação aí mesmo da base dos animes e indo pro K-pop. Então, né, comigo assim, foi um pouquinho diferente. Vamos ter que aí. Pô, eu vou ir agora, minha, você tá só pra, nossa, meu irmão tá pegando aqui, peraí. Ai, minha mãe entrou. Comigo foi um pouquinho diferente, né, que assim, né, eu sou, pra quem não sabe, ou se você casa, ou se você assistir, mas mesmo esse ano. Oi, amarelo. Peraí. A gente falou assim, como eu entrei no K-pop, dois pontos, me arrastaram. Acontece, muita gente é assim, arrastado mesmo. Acontece, quem nunca. Anime comecei a assistir, aparecendo mesmo, é. Enfim, é, comigo foi um pouquinho diferente, né, gente, essa questão de anime, K-pop. Por quê? Se o caso você não tem anotado, né, como eu tava falando, eu sou decente japonês, morro no Japão, já muito tempo, já morro. Tanto é que eu tava até fazendo as contas, acho que se não me engano, esse ano vai bater total, assim, né, tipo, não de uma vez só, mas, tipo assim, vai bater 10 anos de japonês, se não me engano. 10 anos da minha vida morando neste país. Então, assim, eu sempre tive contato com cultura japonesa desde que eu nasci, né, afinal, sou a gente da pessoa. É, então, tipo assim, eu sempre tive muito contato forte com anime, porque, né, você vai assistir TV, tem programação de televisão japonesa, e anime faz parte, né, da, da programação, né, normal, né, afinal, é daqui que vem o negócio, né, e eu nunca tive, assim, o meu contato mais forte com anime, assim, na verdade, foi Pokémon, porque é o meu anime favorito, né, afinal, tô até aqui, né, já aqui, né, a calça também, do Pikachu aqui, ó, tem que ter. Devia ter pego minha kirara. Aqui também, aqui do meu lado, não sai aqui do meu lado, aqui, tá aqui todo dia comigo, enfim, então, tipo assim, anime sempre esteve presente na minha vida. Agora, a questão do que, hip hop em si, que é uma coisa que eu já comentei, né, foi assim, minha mãe, não sei se ela ganhou, até hoje eu não entendi essa história, se ela tinha ganhado, se eu tinha comprado um CD, dá boa, né, e a partir daí, o negócio ficou mais forte, né, porque aí minha mãe adorava escutar, precisa ser música, minha mãe sempre gostou muito de música, e ver clipe, então deixava lá tocando lá os MV, né, os PV, no caso, da boa ali, e eu lá junto assistindo, né, passava a maior parte do tempo com a minha mãe, então eu ia lá assistindo, junto acompanhando lá, vendo aqueles PV muito doido, muito legal, e sempre, e já desde ali, já aprendendo a letra das músicas, desde que eu antes de tanto ouvir, e uma coisa muito engraçada, né, que eu falo assim, que eu conheci mais ou menos em 2004, é que 2004 foi o ano que minha mãe, mais ou menos, ganhou aquele CD, mas a gente escuta boa, na verdade, talvez desde 2001, desde que ela veio pra cá, tem, existe essa possibilidade, então, tipo assim, há muitos, e muitos anos, já acompanhando ela, tipo, mais de 20 anos, já praticamente, então se for contar, assim, né, acompanhando ela, e, aí quando eu fui pro Brasil, aí foi, tipo assim, a coisa começou a andar, depois que eu fui pro Brasil, que aí eu fui começando a conhecer melhor, essa coisa de anime, né, porque, tipo assim, se é criança, se você assiste desenho na TV, você vai falar desenho, não vai falar anime, e anime não vai deixar de ser desenho, gente, só muda, tipo assim, anime é um estilo, né, ele se tornou um estilo de desenho, né, ele não vai deixar de ser um desenho animado, né, porque anime, né, vem do nome animação, então, tipo, é uma animação, né, um desenho animado, então, aí também, né, aos poucos eu fui começando a entender melhor a minha cultura, afinal, era uma criança, como você vai explicar com uma criança de 2, 3 anos, né, certos termos, assim, da cultura, assim, né, tipo assim, né, é complicado, né, como você vai crescer, eu fui crescendo, assim, fui entendendo, então, eu fui tomando os primeiros toques de realidade, boa não é uma pessoa japonesa, boa é uma cantora coreana, como assim, eu não sou japonês? É, tipo assim, que é coreano que sou, como assim, eu não sou uma pessoa 100% japonesa, enfim, porque envolve muitas coisas sérias da minha vida, essa questão de, né, anime, tipo assim, me entender como uma pessoa nipobrasileira, envolve isso também, né, tipo assim, não só como uma pessoa nipônica, mas uma pessoa nipobrasileira, tipo, que tem que entender os dois lados da cultura, enfim, é muita coisa, assim, pra entender, muita coisa que tem que entrar aqui na minha cabeça, né, mas surgindo um pouco disso, que tá nos focando aqui, né, no assunto anime, então, conforme eu fui crescendo, fui aprendendo também os séculos, o que que é anime, o que que é o K-pop, o que que é o J-pop, o que que é, né, o que que é o que, né, aprendendo o nome das coisas, né, e daí que eu, quando comecei a gostar dessa música, eu comecei a gostar dessa música, porque eu assisti uma apresentação dela, do, da tour dela, da primeira, assim, eu acho que foi a primeira tour dela no Japão, que foi a tour de 2003, que aí essa música tava no tracklist pra ela cantar, ela cantou, eu achei essa música muito bonita, na época, eu tinha um celular super velho, o que que eu fiz? Não sabia fazer download de música, não sabia baixar música na época, afinal, ela tinha o que, meus 10 anos de idade, sei lá, não lembro agora, de cabeça, quantos anos eu tinha na época, então eu pegava, tipo, deixava a música tocando, e ligava o gravador, bem perto da caixa de som, e gravava a música, e eu parava de gravar, e salvava assim, aí eu, tava o nome da música, salvava desse jeito, então eu escutava assim, e essa música, por muito tempo, foi minha música favorita dela, uma das músicas que eu mais escutei dela também, e um fato curioso sobre a minha pessoa, é que por causa dessa música, em um dos eventos de anime, a Angélica tava junto, inclusive, eu ganhei o segundo lugar cantando essa música, no anime Q, lá de Piracicaba, lá no, no, no Piracicaba, né, então essa música assim, pra mim, é uma muito importante, ela tem muito significado pra mim, né, e ela aí, é, então, falando para as primeiras músicas aí, casando aí o K-pop com o anime, né, tem mais outras músicas, ela também cantou mais de uma música já pra anime, outros animes também, não só ela, como outros artistas do K-pop, né, mas foi assim, né, gente, então, tipo assim, eu meio que fui cair no K-pop assim, na verdade, foi quando eu comecei a aprender os termos, sabe, porque, na verdade, já tava ali o tempo todo, desde a minha infância, tipo assim, as duas coisas, coladinha uma na outra, então, tipo assim, eu não entendo no K-pop, por causa do anime, e também não entendo nos animes, por causa do K-pop, os dois vieram juntos ao mesmo tempo ali, inclusive temperado, né, foi assim, deixa eu só fazer uma pausa aqui pra ler os comentários, aí eu já vou passar a bola aqui pra algum dos dois, aí vocês tiram para o ímpar, quem vai primeiro, tá bom? Tirem para o ímpar, vamos lá, Jennifer, ela comentou assim, inclusive, por aí no Japão, por aí no Japão ser o país do anime, como é os pontos turísticos aí, e tem pontos turísticos com coisas de anime para visitar? Eu já vou responder, deixa eu só terminar aqui, na minha época tinha Jaspion Bakugan Cavaleiro dos Zodíacos, nossa, Jaspion é muito... Nossa, Cavaleiro dos Zodíacos, eu peguei. Adoro Cavaleiro dos Zodíacos, eu já usei gravador do celular quando criança também para gravar música. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? É a cultura dos anos 2000 já, né, a gente já tem que... Não, e antes até do celular eu tinha fita cassete, o gravador, aí quando eu tocava música no rádio eu gravava, era assim que eu tinha música no rádio. Nossa, então a gente já era nível rádio, já era nível rádio. Meu pai fazia isso. Então vamos lá, pontos turísticos envolvem anime. Temos muitos pontos turísticos no Japão que envolvem anime. A gente tem um parque que tem a atração do Naru, para você brincar lá. Inclusive, eu vou até recomendar aqui um canal que fala muito sobre cultura japonesa, que eu gosto bastante, que é o Bunkapop, e eles vão mostrar esse lugar lá em um dos vídeos dele. Eu não lembro qual os vídeos, se você procurar o canal do Bunkapop, tem lá, para você ver lá esse parque do Naruto. Se você for na Tokyo Tower, você consegue achar atrações envolvendo o One Piece. Inclusive, tem no canal da Midori, talvez tenha no canal também do Bunkapop, eu não tenho certeza, mas eu sei que no canal da Midori tem, e eu também já fui lá, então eu estou aqui para comprar uma batata. Eu não lembro se eu bati foto no dia, eu não lembro agora se eu bati foto no dia, mas eu sei que tem lá a atração também do One Piece, para quem quiser ver lá, as coisas do One Piece, lá na Tokyo Tower. Não, profunda! É Tokyo Tower, não a Tokyo Skytree. Nós temos duas torres no Japão, bem importantes. No caso, fica na Tokyo Tower, que é a torre mais antiga do Japão. e também tem o Pokémon Center também, como um dos pontos famosos, né? Para você visitar. Tem na maior parte das, tipo assim, tem nas cidades grandes, assim, eu acho que mais importantes do Japão, tipo assim, tipo Tóquio, Osaka e Nagoya, né? Que é uma, inclusive, perto onde eu moro, tem lá, eu já fui lá bastante vezes, é bem legalzinho. Você parece assim, você tem outro mundo ali, quando você está ali. Esse aqui eu comprei lá em Tóquio, esse bonitinho aqui, no momento de estresse, que eu precisava de aliviar o estresse. Esse story fica para uma alta hora, porque isso envolve K-pop, envolve super júnior ainda, inclusive, tem a ver com o show. Agora eu quero o vídeo. Vou contar os meus perrengues aí para vocês depois. Vai ficar para um outro momento. Deixa eu só ler o comentário aqui da Jack. Eu só lembro de Cavalos Zodíquos e Dragon Ball. Gente, Dragon Ball é muito bom também, né? Sailor Moon, gente. Sailor Moon, sucesso dos anos 90. Sailor Moon. Assim, todos os tipos, Dragon Ball, Sailor Moon, Cavalos Zodíquos. Tem a Sakura Cardcaptor. É, o Dragon Quest. Pokémon, Digimon, né? A gente tem muitos animes aí. Sakura Cardcaptor. Fez parte da infância de muita gente, né? Aí, cultura japonesa, fazendo parte da sua infância aí, você nem sabe, tá vendo? Nós estamos presentes na cultura de vocês há muito tempo, né? Nós, assim, a parte japonesa, né? Agora, Maia e Maia vão tirar para o ímpar aí para ver quem fala? Pode deixar o convidado ir na frente. Mas está tímida. Então, vamos lá, Maia. Fala, Maia. A minha história com anime e K-pop são diferentes. Tipo, eu já conheci, na época eu já conheci anime. Eu sabia que tinha cantores de K-pop que faziam músicas para anime. Só que, tipo, não tem nenhuma coisa relacionada a outra. Tipo, eu fui conhecer K-pop. Fui acompanhar K-pop depois de muito tempo. Entrei por causa do Vix. Hoje, Vix, Vinhado, Tristan. Mas, eu fui conhecer anime, mas por causa do meu primo. Eu tenho um primo mais velho, que sempre gostou muito de anime. E aí, quando eu tinha sete, oito anos, ele começou a me apresentar anime e de lá para cá eu estou nesse mundo desde então. O primeiro anime que ele me apresentou por acaso foi Sailor Moon, que é o anime favorito dele e é o anime que eu acompanhei. Foi isso. Muito bom. Muito bom. Dona Maiora. Agora não tem como fugir. Agora não tem como fugir de qualquer jeito. Contato com anime eu tive desde a infância também. Quando eu era criança eu assistia Dragon Ball também. Tinha Digimon. Teve uma época que teve Yu-Gi-Oh! 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 Nossa! Yu-Gi-Oh! Blade Blade tinha também. Blade Blade. Blade Blade. Era febre na escola. O pessoal todo falando vamos jogar Blade Blade. Eu falava misericórdia. Vai começar Blade Blade. Aí acho que um dos primeiros que eu assisti foi Sakura. Foi Sakura Cardcaptor. Passava no Band Kids. Na época tinha Band Kids. Eu assistia Sakura. Eu assistia como que fala? Cavaleiros do Zodíaco também. Dragon Ball. Todas as as fases possíveis. Todas as fases possíveis que dava pra assistir na TV Globinha a gente assistia. Acabou Dragon Ball. Os episódios tudo fora de ordem. Exatamente. Vocês já pegaram esse negócio dos episódios tudo fora de ordem e assistiam assim se acreditando que era aquilo. E de repente nem terminava a temporada eu voltava pro começo e falava assim mas ué voltou de novo? Acabou? Eu não tô sabendo. Voltou de novo. Aí eu falava nossa acabou mas já mas eu não entendi o final. Aí depois eu tinha perdido um pouco de contato com com o anime. Aí eu acho que depois que eu mudei pra americana que eu voltei a assistir anime. Aí eu voltei com Inuyasha. depois eu fui pra Fairy Tail. Acabou de hoje também, Fairy Tail. Não ia perder a chance. E assim só foi a ladeira abaixo. É como dizer aí a partir do momento que você entra nesse caminho é só a ladeira abaixo. Sim. Essa touca era da minha prima gente veio pra mim aí. Quem disse que eu não tenho Pikachu também? Eu tenho Pikachu também. Eu tô quase no pegar meu boné também, mas eu acho que vou deixar ele lá. Fica pra próxima. É, calma aí. Deixa eu ler o comentário aqui. Júlia, adorei essa blusa do Pikachu. Eu também adoro essa blusa do Pikachu. E aí, meu Deus, vê se eu lembro do coisa, né? Olá. Nossa, gente. Eu tava falando de Blade Blade. Eu lembro que eu tive Blade Blade depois que eu fui no Brasil, gente. Nossa. Saudade de Blade Blade. Era muito divertido. Olá, Júlia. Bem-vindo. Nossa, aqui todo canto aqui todo canto que eu olhava tinha uma Blade Blade. Bakugan também. Tinha alguém com uma bolinha assim que era o Bakugan. Gente, quando eu ganhei meu primeiro, o Bakugan, gente. Nossa, a minha diversão pegar a carta era metálica, né? Pra poder fazer ele abrir que ele abria com o imã, né? Tipo, ele colava no imã na lâmina, assim, na carta, né? No coisa. E ele abria. Nossa, era muito divertido. Eu pegava isso lá em cima da carta. Eu jogava o Bakugan no PlayStation 2. Nossa. Eu jogava o Bakugan. Eu jogava o Bakugan. Eu jogava o Bakugan. Eu chegava da escola e falava assim, mãe, eu vou jogar o Bakugan. Ela falou de novo. Falava de novo. De novo. De novo. Eu falei assim. Não, mas assim, a minha tristeza é porque tem o jogo do Ineasha no PlayStation 2, que é um ou dois. E essa é uma coisa que eu tenho na minha vida que eu nunca joguei o jogo do Ineasha. E o meu primo, ele tinha o jogo do Ineasha, ele fazia questão de falar na minha cara que ele tinha e todo dia que eu ia na casa dele eu perguntava, deixa eu jogar o jogo do Ineasha. Ah, espera um pouco, espera um pouco. Se eu espero um pouco e a tarde inteira eu ia embora, ele não me deixava jogar o jogo. Ai, de saudade. É igual a técnica que algumas mães tem com a gente, né? É tipo assim, na volta a gente compra. Essa volta nunca tem. A Jennifer, peraí. Sim, tipo agora só me apaixono por personagem de anime. Só ladeira abaixo mesmo, meu Deus. Olha, eu não quero nem comentar o impacto que eu tive com o Mirok de long hair. Eu tive impacto hoje. Sabe qual que é o impacto? Assim, o Mirok o Mirok é o meu personagem dos animes, masculina. A feminina é a Sangô. O Mirok é o meu personagem dos animes. Eu não estava pronta. Eu não estava pronta para isso. Não estava esperando isso. Então, né? Porque eles fazem os animes para ser, tipo assim, tem essa coisa em comum, né? Dos animes com os idols, né? Eles criam os personagens perfeitos, as pessoas perfeitas, né? Para você se apaixonar por elas. É uma coisa proposital. Apesar de termos muitos personagens, assim, que quando a gente vai analisar, ele é um pouco babaca, mas assim, você acaba gostando dele por algum motivo, assim. Verdade. Calma aí, Jaque. Sobre personagens de animes me recurso a comentar algo. Meu Deus. Ela já vai ficar ali já. É que, tipo assim, hoje, por livre e espontânea pressão, ela teve que terminar de assistir um anime, que eu fiquei cobrando ela. Qual anime que você fez ela assistir? Então, é que foi assim. Eu tinha indicado um, e uma amiga dela tinha indicado o outro. Aí o outro, ele tinha 25 episódios, e ela falou que não ia dar tempo dela terminar até a live. Ela ia começar a assistir ontem. Aí eu falei, tá, então assiste o que eu falei para você. Ela assistiu Diabolic Lovers. Assiste a primeira e a segunda temporada. Eu só falei para ela assistir a primeira. Ela assistiu os dois. Aí agora ela se recusa a falar. Eu sempre gosto de nós. Meu Deus, Jaqueline. Ela se apaixonou pelo maior vilão do desenho. Vou ter certeza disso. Ah, eu não duvido, né? Não foi só um, não. Foi dois. Ah, aí, ó. Começou. Foi dois. Gente do céu. Então, o que eu queria falar também, uma coisa muito legal dos animes, é que assim, muitos animes influenciam muitas outras coisas. Tipo assim, os animes eram mangás, nem só a maioria, né? Inspirados nos mangás, né? Viraram aí as animações. Tanto é que tem gente que acompanha o mangá, e tem gente que acompanha o anime. E aí tem as suas divergências, né? Afinal, né? Para adaptar essa questão, assim, de animação e para chamar a atenção do público, é necessário, às vezes, mudar um pouco ali o roteiro, algumas falas, alguns acontecimentos. Por isso que muitas vezes o anime não tem nada a ver com o mangá, ou, tipo, perde totalmente sentido em alguns pontos. E aí que muitos fãs acabam ficando até um pouco revoltados, né? Principalmente quando se mexe ali no finalzinho do anime. Tipo assim, nossa, o final do mangá foi bom. Ao invés de o anime, o final do anime foi uma porcaria, né? Acontece muito isso também. Inclusive, né? Também, assim, falou outras coisas, né? O mangá ali e o anime também influenciaram muitos dramas que a gente assiste hoje em dia. Tanto dramas japoneses, coreanos, com dramas chineses. Enfim, inspiram, assim, várias histórias aí, né? Que acabam virando aí, né? As nossas queridas novelinhas que fazem a gente chorar e sofrer ou ficar muito feliz, dependendo da novela, né? Ou passar muita raiva também, né? Sim. Inclusive, eu passo muita raiva com a anime. Eu tô rindo aqui da DR e da Karina com a Jaqueline. Dá uma olhada. Vamos ver. Dona K. Por que será, né? Deve ter esquecido. Estava ocupada. Dona K. Sem detalhes. Meu Deus, gente. Olha só. Ela estava ocupada assistindo dramas. Não duvido. Entregando, entregando. Mas tudo bem. A gente sabe que a Jaqueline é dos dramas, né? Então a gente até entende. E a tarde porque assistir anime, assim, também é... É tão simples, assim. Você tem que gostar mesmo, assim. É uma questão de gosto. Porque, tipo assim, falar que eu sou a maior pessoa que assiste anime nesse mundo, não sou. Não sou a maior parte de anime, não. Tipo, assiste algum ou outro. Um ou outro solto. Às vezes, um que ninguém conhece, assim. Nem vejo tantos animes famosos. Porque, até porque, né? A gente tem um catálogo, assim, gigantesco de anime. E... Né? Difícil acompanhar tudo, né? Às vezes, os que estão em alta, assim, não é sempre que a gente gosta. Por exemplo, eu dificilmente gosto de animes que estão em muito, tipo assim, em alta, assim. Animes exasvelmente famosos. E alguns clássicos, assim, eu gosto. Porque os clássicos, né? É difícil não gostar dos clássicos. Mas esses mais novos, assim, que eu lembro de fazer sucesso, tipo, aquele... Shingeki no Kyojin lá. Aquele Attack on Titan. Acho que é assim, né? Que tá o nome em inglês. E... Kimetsu no Yaiba, que é, né? Acho que é Demon Slayer. Eu não sou... Ah, Demon Slayer, até que dá pra assistir. Dá pra assistir. É que, tipo assim, eu tenho o hábito de assistir eles em japonês. Em tudo sem legenda. Aí tem aquela questão idiomática, também, que envolve. Porque alguns animes usam o idioma um pouco mais velhinho, o japonês um pouco mais velhinho. Às vezes, um pouco de época. Então, assim, é meio chato pra entender, às vezes. Às vezes, eu não perco a história. Mas, assim, é muito de época, também. Porque, às vezes, eu não tô detestido. Às vezes, eu não tô gostando do anime e, de repente, eu começo a assistir dele e eu gosto. Tipo, acontece muito isso comigo. Às vezes, o anime que eu nem gostava acaba se tornando o meu favorito. Por exemplo, Tokyo Ghoul. Eu não era muito fã de Tokyo Ghoul, assim, logo de cara. Mas, depois, quando eu teve um dia que eu comecei a acompanhar, eu comecei a acompanhar, comecei a acompanhar. Quando eu fui ver, eu tava vendo os ovos, eu tava vendo coisas. Eu tava tendo que procurar os mangája pra poder ver. E aí, se tornou até um dos meus animes favoritos, né? Se não me engano, de que, tipo assim, foi um dos animes, assim, que eu assisti. Fiquei muito fã mesmo. Inclusive, Mael... Mael, eu já sei que ele é chegado mais puxadinho pro lado do terror, mais puxadinho pra essa linha. Eu gosto. Pode recomendar pra Jaqueline ficar viciada. Porque ela precisa se viciar. Eu fiz uma lista aqui, eu tentei, eu comecei a lista, né? Chegou, tava 60, disse assim, precisa diminuir. É uma live, tem aula, tem aula, tem aula, tem aula, tem aula. É uma bela de uma lista mesmo. É uma bela de uma lista. Olha, é... Então, vou fazer umas perguntinhas agora. Vamos lá. Vou perguntar umas coisinhas, assim, só pra ver como estamos de anime, né? Pra ver como estamos. Qual é o anime favorito de vocês, assim, atualmente? O favorito? Agora, neste momento? E no Yasha desde sempre. Nunca passou um na frente, aí no Yasha, aí no Yasha, e agora, né, Hanul no Yashahime, que é a nova série derivada de no Yasha, né? Que é a mesma série, só que no futuro com os filhos deles, né? Mas é derivado ali, é da mesma série. se eu fosse escolher um, eu tenho um da Clamp, que eu sou muito apaixonado, eu gosto muito da Clamp, da Clamp em si, os animes da Clamp são uma obra, eu adoro tudo, mas tem um específico que é XXXHolic, que é uma história que muita gente não conhece e fica muito desconhecido porque a Clamp é responsável por SACRA, e muita gente não conhece SACRA, mas não conhece XXXHolic. e um que eu assisti recentemente, que é Muxixi, que eu comecei a gostar muito porque tem todo um rolê de fantasia que eu gosto bastante. Também gosto. Vai, mãe, só um, qual é o seu bonito da atualidade? É só um. Só um. Ai, você me gosta e eu amo. É só um. Ó, eu vou dar uma colher de chá, vai, eu te dou três, vai, um top três. É, porque a mãe é bem, é bem, a mãe é bem. É, ela é bem... Um pouquinho, lá. Tem o Blitz, pra assistir. Eu gostei muito de Blitz. Blitz é muito bom. Tem Naruto. E tem o Nanatsu no Kazai. Ah, Nanatsu no Kazai. Nossa, eles também são me avisaram bastante sucesso também, né? Deixa eu só ler o comentário aqui. Eu diria... Rama? Rama? Porque foi o que assistiu. Rama meio. É da mesma altura de Nanatsu. Mas ela é até o momento... Porque foi o que eu assisti mais EPs até o momento. Ah... Bom, eu... Não preciso falar muita coisa, né? Estou aqui vestido já, caracterizado. Pokémon é o meu anime favorito. Acompanho desde criança, todas as temporadas, até as temporadas mais novas. Gosto de todas. Por mais que muita gente fale assim, nossa, mas eu não aguento mais Pokémon. E Pokémon não sei o quê, Pokémon não sei o quê. gente, animais... Animais existem... Milhões de espécies de animais, não é assim... Bichinhos fofos! Bichinhos fofos! E eu, tipo assim... É a minha questão com o Digimon também. Então, tipo assim, não vou deixar de gostar. Pokémon vai ser sempre o meu anime favorito. Por mais que eu goste, assim, de muito de outros animes, assim, tipo assim, que nem o próprio Gool, Death Note, que são dois animes, assim, que eu gosto muito, 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 e até pego pra assistir de novo, porque eu sou muito fã. Mas Pokémon pra mim é a minha infância, é o que eu gosto de jogar, é o único jogo, assim, que eu tenho ainda bastante paciência pra pegar, pra jogar, porque eu não sou... Assim, pra jogo, assim, eu sou terrível. E em jogo fácil, mas eu estou sempre jogando, inclusive ontem eu estava jogando. Hoje tem um evento, daqui a pouco, se não me engano, porque hoje, logo pras uns horas, já tem mais eventos pra mim jogar. Então, Pokémon, assim, é meu anime favorito mesmo, assim, durmo com meu anime de Pokémon, que tem uma bolsa do Pikachu com o rosto dele, tipo assim, tem uma que tem as estradas de Pikachu, mas tem uma que é ele. Essa aqui é uma das camisetas do Pokémon que eu tenho, eu tenho uma branca, uma preta dessa aqui ainda, que eu uso, então, tipo assim, é meu anime favorito, assim, é Pokémon mesmo. Se for falar outros, que eu já falei, né, o Tokyugou e o Death Note, Dragon Ball também é um anime que eu gosto bastante. Tentei acompanhado eles no começo, desisti, porque, né, complicado, né? É muita coisa. É muita coisa. E o anime sofre uma reviravolta muito grande, ele muda muito, né, o anime, né? Era pra ser uma coisa mais artes marciais, aí começou a entrar meio doido. Aí morre, ressuscita, morre de novo, ressuscita. e ele tá sempre se tornando, tem que sempre estar se provando como o herói mais forte da face da terra e a gente já entendeu que ele é o mais forte. Exatamente. Gente, como tá perto aqui da hora do DC, deixa eu só passar umas recomendações rapidinho pra aí a Jaqueline tá achando que ela vai fugir, mas ela vai sumir também. Ela táchando. No caso, então, Inuyasha é o meu anime favorito, mas assim, eu recomendo todas as obras da Rumiko Takahashi, que é a mangaka de Inuyasha, né? Todas as obras delas são, assim, maravilhosas, então ela é minha mangaka favorita do que eu conheço de nome, né? A única que eu conheço de nome. E também as obras da Clamp, também que o Mael disse, são obras-primas visuais, são muito lindos os desenhos, né? Da Clamp, são maravilhosos. Mas assim, tirando esses aí, e Digimon, claro, né? Digimon tá ali entre os meus favoritos. Mas assim, o que eu recomendo demais, principalmente pra quem é desse ramo do K-Pop, tem também o Tano Prince Sama, que é isso que eu vou falar agora, e tem Kaijou no Meiji Sama, que também é muito engraçado, apesar de você querer dar um stabef na orelha do moleque, ele é muito bom. Mas o Tano Prince Sama é assim, demais, que passa, justamente, eles pegam ali da vida de trainee, é um anime de areia invertido, né? Entendedores entenderão. Pra quem não conhece o termo, aqueles animes de areia é quando tem um menino e tem 50 meninos em volta que gostam dele, e o areia invertida é quando é uma menina, e o elenco masculino inteiro gosta dela, basicamente. Mas a história é muito boa, porque conta justamente essa fase deles de trainee. Você começa ali numa escola de música, onde alguns estão treinando pra serem idols, e outros estão treinando pra serem os compositores desses idols. E essa menina, ela fica sendo a compositora desse grupo principal da história aí, então fica passando mais os bastidores, é mais focado na vida do idol fora do palco do que dos idols no palco. Eles têm momentos de se apresentar dentro do anime, mas o foco é justamente essa história externa. E pra gente que é do K-pop, eu acho muito interessante, porque eles pegam nos pontos que a gente sabe que acontece, né? Da pressão, da parte do não poder namorar, toda essa parte aí das produções, das músicas, como que funciona, né? Então, hoje em dia eu posso dizer que o Tanoprinsisama é o meu segundo favorito depois de Inuyasha, mas ali também entre os 5, Rama, Digimon, e aí, Kajolomedisama e o Tanoprinsisama e o Inuyasha como primeiro lugar. Então, aí estão as recomendações que eu queria fazer antes de descer aqui pra Jaqueline poder subir. Por favor, quem puder assistir, assista. Ok, então fica aí a recomendação da Angel pra vocês, não deixa de acompanhar, porque anime é bom, temos muitos criadores de anime que fazem projeções maravilhosas com gráficos assim, excepcionais, impecáveis e existem vários estilos de anime, tem animes que fazem essa coisa de parecer uma coisa mais moderna, mais realista, falar coisas do dia a dia ou fantasiosas ou, tipo assim, só pra ser divertido. A gente tem anime pra todo tipo de gosto, pra todo tipo de público, falando dos mais variados assuntos, então, assim, se você gosta de novela, acho que anime é uma boa pra vocês também, porque a única diferença é que não são pessoas reais, entre aspas, apesar de por trás do personagem sempre existe uma experiência de uma pessoa real e de experiências da vida dessa pessoa em muitos dos casos, então, vale a pena acompanhar e se apaixonar, se aventurar, rir, chorar e passar muita raiva também com os animes porque anime também causa todas essas sensações que a gente tem também pelas obras de novelas, pelas grandes dramaturgias da televisão, enfim. Exatamente. E só pra gente voltar aqui e dar uma amarrada com os animes, eu vou falar aqui algumas musiquinhas aqui que são de artistas do K-pop e que tem a ver aí que estão aí no meio do anime aí também, né? Então, vou falar aqui a listinha. Essa listinha que eu peguei lá do pessoal do Bunkapop, lá que eles têm um vídeo falando sobre isso, então, já deixando aqui os curses, vão lá acompanhar o vídeo do pessoal do Bunkapop, né? Recomendando mais uma vez o canal que é muito bom se você gosta de anime, se você começar a ter um interesse sobre animes, vai lá que eles têm um negócio enorme uma gama enorme de vídeos pra falar sobre o anime, né? E é um canal que eu sempre recomendo pra todo mundo que gosta, né? E deixa eu só ler o comentário da Jennifer que aquela hora eu perguntei qual o anime favorito, né? Da galera, ela falou Naruto, Naruto. Somos Naruto, né? Igual fala no Brasil, né? Naruto. Somos todos Naruto. Somos todos Naruto. Inclusive, uma coisa assim sobre o Naruto que pouca gente sabe, uma curiosidade, é que Naruto, né? Que é em japonês, né? É aquela rodelinha, assim, que tem aqueles coisinhos assim, é aquela comidinha que vai no ramen. Aquilo chama Naruto. E o Naruto, pelo que me falaram, era um anime pra ser sobre ramen, ser sobre comida, né? Tem o tema de comida e acabou virando essa obra aí. Mas o ramen não deixou de estar ali, né? Desde lá, se deliciando com essa delícia, né? Inclusive, nossa, um dos meus fases favoritos de comida japonesa, entre aspas, né? Com a sua origem na China, né? Vamos deixar isso claro, né? Pra ninguém falar nada, enfim. Mas vamos lá. A lixinha que eu peguei aqui então lá do pessoal do Vumca Pop que ele deixou lá. Foi Every Heart da Boa, claro, ali, né? Dando início ali, né? Nessa coisa, dessa união do K-pop com o K-pop e anime, né? A gente tem mais uma música dela que lançou pra Parytale, que é Masayumi Chansin, que é uma das minhas músicas favoritas. E essa música é maravilhosa, é maravilhosa. Adoro essa música também, inclusive, cantando no karaoke porque eu gosto. A gente tem também Hitomi no Melody, que é a música aqui do anime Detetive Conan, que é cantada pelo Google Boyfriend. A gente tem Brand New Days, que é do A-Pink, que é do anime Rilu Rilu Pairilu, não sei se é assim que fala, que tá em humanidade aqui. A gente tem Top do Stray Kids, que é do anime Tower of God, Everlasting Shine, que é do TXT, pro anime Black Clover. A gente tem Breaking Down, do Jejun, que também é muito famoso, também é ser artista, né? Que é do anime Nublese, não sei se é assim, Nublese, não sei como falar o nome do anime. Enfim, essas são algumas das músicas. E eu vou deixar aqui um extra, se vocês souberam, pode comentar, tá, gente? O sérioista, assim, que eu peguei aqui rapidinho, né? E um extra aqui, voltando para o ar de boa, porque ela não faz música só para mim, ela faz música para jogos. Se vocês já viram aí, na internet estava saindo aí, né? Não sei se todo mundo viu, se alguém viu. Ela lançou uma música para um jogo, deixa eu até pegar aqui o nome do jogo, que não estou meando a cabeça. que é Tales of the Race, que é um jogo que lançou aí, que tem a música I Believe, que é da boa, é uma música muito boa, literalmente. E é um dos meus favoritos, inclusive eu tenho até a camiseta, deixa eu ver, que aí faz parte desse jogo, ou seja, não é só nos animes, são nos jogos também, a gente tem músicas aí de artistas do K-pop aí, né? E eu deixo de recomendação todas as músicas. Mael quer falar? Lá, lá, pode falar Mael, pode falar, você está esfumigando aí. O E.T. fez uma música do encerramento de Digimon, do Remaking. É verdade, é verdade, é verdade. Era isso que eu ia falar agora. Dreamcatching fez música para o jogo e para a versão anime do jogo. Ela fez música tanto para o jogo como para a versão para o anime. E eu acho que o TX também fez música para outro anime aí, que não foi só Black Clover, tem outro também. Agora lembrar qual é, eu não me lembro. Sonamu também tinha uma música de jogo, eu até fiz o react na época, quando ela foi lançada, eu não lembro agora o nome do jogo, mas tem uma música dela também. Então, a gente tem, está vendo? Então, aí o K-pop, o J-pop, o K-pop, o J-pop, os animes, os dramas, os jogos, está tudo interligado uma coisa na outra. Então, né? Vamos conferir aí tudo, né? Que aí é a dica. Vamos nos unir, vamos ficar brigando, porque tem muita, nossa, tem muita briga real dos otakos com a galera K-pop. A gente, vamos acabar com essas picunhas bestas, vamos filmar, porque está todo mundo junto e misturado. Japão e Coreia é uma mistura assim que já existe já há muitos anos, apesar de muitas brigas que já tivemos entre os dois países e algumas disputas e algumas tretinhas que nós temos, mas é uma coisa assim junto com a outra, então vamos todo mundo só curtir. É aquilo. Pelo menos aqui quando tem os eventos de anime, o pessoal fica bem dividido, ninguém se mistura. Eu falo, gente, eu sou a única dos dois lados. Está andando. Os poucos, dos dois lados. Andando uns poucos. Agora eu vou, a Carita está falando aqui, só quero ver o que a Joque vai falar, inclusive eu ia falar agora, deu o meu momento aqui, gente, agora eu vou descer para a Jaqueline subir. Eu quero só ver o que a Jaqueline vai falar, vou ficar bem atenta nesse chat aqui para ver o que a Jaqueline vai falar. Exatamente, agora chegou a hora da gente interrogar a dona Jaqueline, a gente vai colocar lá contra aqui os quadradinhos, nem as paredes, os quadradinhos aqui. Deixou ir, deixou ir então, gente, lá para o chat. Obrigado, Angel. Então, a gente vai continuar nos comentários e a dona Jaqueline vai subir, porque, né, dona Jaqueline, você não vai fugir. E dona K, segura ela aí. Segura ela aí, dona K, não deixa ela fugir, não. Olha só, é ela. Deixa só, deixa só. Oi, gente. Deixa só comentar de novo. Eu estou adorando o cabelo da Jaqueline, gente. Adorando esse cabelo. Falando em vocês confundirem o vídeo, gente, confundirem o vídeo. Nossa, foi um vlog muito gostosinho de assistir. Assisti mais de uma vez, inclusive. Sério? Sim. Sim. Adoro vlogzinhos. Olha lá, dona K, ela ficou o dia todo assistindo e quero ver se ela vai se lembrar. Olha lá. K. Eis o momento da verdade. Eis o momento da verdade. E aí, dona Jaque, você está achando dos animes, você que é uma pessoa nova, né, aí, entre aspas, né? O que eu assisti em específico hoje, que a Mai me recomendou, eu não gostei. Eu não gostei, gente. Eu queria tantos acrimidos do cenário agora. Eu não gostei. Eu acho que eu já comecei com o pé esquerdo. Oh, nossa. Mas eu falei pra você assistir Roriminha, que era curtinho. Então, mas acontece que eu fui deixar pra assistir hoje, porque o resto da semana eu fui ver outras coisas. Fui ver os dramas e lembrou hoje de nossa, eu tenho que assistir os animes. É tipo assim, você recebeu um trabalho da escola pra fazer e você lembrou nas últimas, assim, você lembrou assim, na tarde, era tipo assim, domingo às seis horas da tarde que você tinha um trabalho importante pra agregar no dia seguinte. Nas últimas vinte e quatro horas. Sim. E você precisava imprimir ele e você não vai conseguir imprimir e vai ter que fazer totalmente a mão. Só aquele meme. Mãe, de noite, o menino chegando, mãe, eu preciso da mãe da cartolina. Exatamente. Foi basicamente isso. Porque nessa semana eu tinha tudo pra fazer. eu fui fazer e era pra me assistir anime durante essa semana. Eu fiz edição, assisti dorama, comecei um dorama novo em lançamento, terminei um, comecei outro. Ô, Jack, sua mãe tá te entregando, ela fala assim que você tava jogando videogame. e aí a gente falou assim, vou bater na Jaqueline. Videogame é coisa nova, calma. Vamos lá. Mas assim, o que você necessariamente não gostou? A história em si ou a raiva que você passou assim? pode... Ah, eu achei muito chato a personagem principal, no caso, e a historinha também. Só valeu a pena por causa de dois personagens que eu gostei. Não, agora diga, diga, diga o nome dos personagens, diga. Eu não sei falar o nome dos personagens, Maiara. Diga. Eu lembro, gente, uma coisa interessante aqui dos bastidores dos vídeos deste canal. Jaqueline me mandou uma mensagem uma vez perguntando como falavam os nomes dos personagens lá do do dorama lá do Alice in Borderlands. Porque é difícil, gente, realmente, é um nome muito ruim de falar, né? Até porque ali, tipo assim, nem questão sobre os nomes, o significado por estar dos nomes, ali, as referências que os nomes fazem também, né? Enfim, peraí, deixa eu só ler o comentário aqui da Jane, porque a Jaqueline é aquele... Menão! colega de classe que deixa tudo pra última hora e ainda chega na escola e pergunta se tem trabalho, meu Deus. A gente falou assim, ouça um gato, dona KKKKKK, falou assim, cadê? E a gente olha ali, só com os lágrimas, ele está de olhinho. E a dona K falou assim, gente, ela não se lembra e está dando desculpa. Alguém realmente veio pra te entregar. Eu achei, achei, achei. ela falou assim que ela gostou do Hayato e do Subaru, do Diabatic Lovers. O Subaru é nome de marca de carro, gente. Não, esse outro que você falou aí, Mayara, foi o que eu fiquei no meio termo. Ela disse que o Subaru também irritou ela. Não. É, foi o Hayato e o... Ruki. Ruki. É que ela assistiu as duas temporadas. A dona KKK falou assim, ela sabe que eu vou falar mais coisa. Nossa, exposed total. Nossa. Cada live do Karma de Jaqueline, cada live o expose de Jaqueline. Jaqueline gostou do Inu Asha e do Urama. Pelo menos me disse que sim. Gostou, Jaqueline? Sim, do Inu e Asha eu gostei por causa de um personagem, mas especificamente também. Tá bom, um personagem ainda te ajudou a salvar. Eu não sei porquê, mas eu vou perguntar quem que era o personagem. Eu tô com uma leve suspeita, mas me diga, me diga. Eu tenho uma leve impressão que o seu suspeito está correto. Não, deixa só escutar. Diga, diga o nome do personagem, diga. É o vilão, o irmão do Inu e Asha do Car. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Mano, a gente já conhece. Jaqueline. Eu só tenho a leve suspeita, só pergunta pra confirmar a minha suspeita. Por que será, né? Essa sancelina é complicada, né? Gente, do céu. Ah, mas eu gostei dos dois virão. É o antagonista, mas entra no empalho de vilão, basicamente. Ela gostou do Sechomaru e do Naraki, segundo a Angel. Ai, ai, ai. É o antagonista. Um doce, no caso, meu Deus. Bora. É, é um gosto peculiar. É um gosto peculiar pras coisas. Tudo bem, gente. Bota peculiar nisso. O que eu ia falar? Ai, perdi o foco depois dessa. É, eu vou ficar aqui na minha vida. É, O que eu ia falar? Esqueci. Perdi o fio da meada agora aqui. Deixa eu ler o comentário aqui. Angel, eu, pra variar, ganhei... Hã? Gaminho sem vergonha. Ah, tá. Nossa senhora. Ah, lá do bicho. Ai, é, o que eu ia falar? Acontece, acontece. Acontece, acontece. Mas a Jaqueline tá campeã. Ai, ai. Então, o que eu ia falar agora? Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Então, que eu tava falando sobre os, assim, os temas de anime, assim, qual seria, tipo assim, o gênero de anime, assim, que vocês mais gostam, assim, os temas, assim, de anime, fantasiosos, do dia a dia, sei lá, não sei. Só que o meu tá no modo aleatório. Eu ainda não descobri. Ah, eu sei, né, porque a gente vai fazer um processo com você ainda, né? Exato. vou confiar você na mão do maior, porque o maior acho que vai dar uma possibilidade de dar um jeito. Olha lá, em relação ao anime, o pior é que em relação ao anime sobre a Kajaka, eu gosto dos vilões também. Eu vou assistir as coisas. mas não tem problema, acho que depois ela gostava do anime, né? Porque o problema é isso, né? Ele fala a força dos animes, né? Demora pra ir na cabeça de vida. É porque, assim, anime é uma área complicada. Eu penso, ah, eu vou começar a assistir tal anime, só que aí, eu paro e penso, mas o tempo que eu assisto esse anime, eu assisto um dorama. É porque, é essa a questão. Na verdade, olha a vantagem. Na verdade, é o contrário. O tempo que você assiste o dorama, você assiste um anime ou dois. É, exatamente. Não, mas aí depende do dorama. Depende do dorama. Se eu estiver assistindo em lançamento, eu posso assistir até cinco doramas num dia. E mais um completo. Ô, Jaqueline, a gente quer falar assim, tipo assim, questão de duração no total. É que, tipo assim, olha, vou falar aqui as vantagens aqui, uma das vantagens do anime. Tipo assim, você tá lá com o seu dorama, o que acontece? Uma hora ele vai acabar. O anime, ele não acaba logo. Tem alguns, tem muitos animes que são curtos, mas tem muitos animes que duram muitas temporadas, né? Então, tipo assim, Naruto, Dragon Ball, One Piece. Ai, nem me fala de Naruto. Misericórdia. São compridinhos. Você não sabe o que você tá perdendo. Aí você vai estar ali, vai poder acompanhar assim, sem parar assim, porque você vai assim, se encantar com a coisa, sem ser caol, e você vai ficar ali. Eu tenho raiva de quando eu gosto do anime e ele é curto. Aqueles animes que eu tenho uma temporada e só tem três episódios. Tô falando mal de horimia, apesar de ser um anime que eu gosto bastante. Três episódios, eu falei, eu quero mais. Quase comprei os mangás. Inclusive, eu comprei dois mangás recentemente pra mim ler. Estou ali do ladinho ali que eu tô fazendo as boas. Enfim, é isso aí. Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui. Comentário. Vamos lá. A gente falou assim, meio fraco, seja anime o que importa. Ah, tá. Relacionado a coisa de antes, né? A gente falou assim, ela gosta de anime de aventura e fantasia. A Dona Ká falou assim, a Jack só assiste Miraculous. Miraculous. Não vou mentir que o Miraculous é bom, meu filho. Miraculous é bom. Tem parte. Eu assisti hoje uma temporada não assentada. O problema do Miraculous, gente, o problema do Miraculous é aquele personagem. Ai, Deus. Vai dar muita raiva. O Adrian, gente do céu, que moleque burro. Ai, meu Deus. É muito burro. Desculpa. O que dá raiva daqueles desenhos é esse menino. Gente do céu, que menino burro. Ah, ela também dá muita raiva, Marinette. Meu Deus. Não, mas ele ganhou. Ele consegue dar mais raiva que ela, viu? Pra mim, os dois ainda ficam empatados. Pera aí, gente. Deixa eu continuar aqui. A Jane falou assim, inclusive livros também amam o gênero de fantasia e aventura. Aí a Angel falou assim, eu vou muito pela história, mas no geral aventura, fantasia, com uma comédia inteligente. Porque nos animes tem muita comédia tonta, é verdade. Tem umas comédias meio bestas. Mas apesar, gente, que eu gosto dessas comédias meio bestas, uma situação meio idiota, porque você não tá esperando, sabe? Às vezes eu nem tô num momento assim, tão assim, de repente ele fica numa comédia tão idiota, assim, que você começa a rir umas coisas tão bestas. Tipo, eu rio de frames de anime, assim, sabe? com situações assim, curtinhas, assim, sabe? Tipo assim, é um personagem tropeçando e caindo de cara no chão. Às vezes eu tô rachando o cano. Eu lembrei de um que eu assisti e eu gostei muito. Qual? Que eu quase roubei o CD, inclusive, do Rafael. Fiquei, acho que um ano com o CD dele. Qual? É, Tangarompa. Sim. Não, esse eu não conheço. Esse eu não conheço. Peraí. O tempo de um drama cabe três animes. Olha só, os episódios de animes são 20 minutos. Verdade, porque geralmente os animes têm dois, três episódios, cada um com 20, 30 minutos. Não, a gente concorda lá com a questão, acho que... A gente concorda ali provavelmente com a questão do negócio ser cumprido, né? Aí no Ash tem nove temporadas, quatro filmes e agora a série nova já vai para a segunda temporada. Livres também, fantasia. A dona K... A... Hã? Ela não gosta da Chloe. Ela é a mais tonta que os dois. Meu Deus. Ela consegue ser mais irritante também. Nossa senhora. Complicado, complicado. Eu até que gosto da Chloe porque ela gera intriga. Ah, Jaqueline, não sei como te ajudar. Gente! Essa pessoa, a Jaqueline é ela, tipo assim, se ela fosse uma atriz que fosse fazer uma tabela, ela ia querer ser a vilã. A vilã. Mas isso não é uma vilã comum. Ia ser aquela vilã que atrapalha outros vilões e além dos personagens principais, sabe? Ela ia ser a vilã que acabava com os vilões também. Ela ia ser uma anti-heroína, porém uma anti-vilã também, se esse termo existe, né? Ela ia ser tipo um Deadpool da vida. Não tá de nenhum lado. Ela estaria só do lado dela. O importante é participar. Eu tô do lado do caos. Pra ela, o importante é participar. Atrapalhando, o importante é participar. Aí. Jaqueline destruindo os vilões e os heróis. Enfim. Ô, louco. Deixa eu ajudar. Por isso que dá... Olha lá, olha lá. Olha só. Mais exposed. Dá na cá. Por isso que dá briga aqui em casa. Ela é a vilã. Meu Deus. Tô na cá. Que perigo. Que blasfêmia. Blasfêmia, não. Ah, vamos chamar a Jaque de um projeto de Hades, né? Uma divindade do mal. Quase uma divindade do mal. Eu já disse. Eu serei a nova agente do caos. Ares. Só que aí no caso muda o nome, não é Ares? Seria Jaqueline. A deusa do caos. Vamos fazer aí uma fanfic aí. Jaqueline. Dá pra fazer um... Depois pode vir até um Dorama no futuro, né? São Vigas e Leandoramas. Também. Filmes. Aí fica esse nome. Jaqueline. É o nome. Só Jaqueline. Num fundo preto com uma logo roxa. Olha só. Já tô até... Só na frente. É. Afinal... Já tem até logo. Afinal, né? Afinal, quem faz alguma... Quem faz assim... Quem trabalha com essa parte pra fazer essas intros. Aí escolher intro e montar elas, assim, né? Tudo bem. Porque a maior parte já vem pronta. Mas montar, né? Só essa pessoa aqui. E quem fez a logo dos Loopers também foi essa pessoa aqui. Então, assim, já vão pensando lá na frente, assim, uma logo roxa. Um fundo escuro. Você vai ter uma logo especial logo, viu, Jaque? Dá muita ideia, não. Senão a Andy vai acabar escrevendo o roteiro e fazendo a gente atuar pra isso no canal. Misericórdia. Nossa, pessoal. A prova. Eu não tenho roupa pra esse evento, não. Ah, só que assim, eu vou ter que ficar na parte da edição, né? Porque eu não posso participar, né? Eu tô um pouco longe pra isso. Calma aí, gente. Deixa eu ler aqueles comentários aqui. aqui a Jennifer. Gente, essa live tá incrível. Muito obrigado. Assim, pensei eu mesmo, Júlia. Nossa, ela é a Cruella. A Dona Ká falou que ela é a Cruella. A Jennifer assim, o pai olimpiano da Jaque, certeza, é Ares. Meu Deus. Olá, seja bem-vindo. Olha, olha, sinceramente, eu não digo mais nada pra Jaqueline, porque, olha, é que a, ô meu Deus, é que a Jennifer não viu as conversas do grupo. Ela não sabe nem da metade das conversas de privada ainda. Então, é tipo assim, é complicado. Ah, o buraco é mais embaixo, gente. O buraco é mais embaixo. sabe um pouquinho, assim. Acho que o meu Deus conversa no grupo, né? É que ela tem um outro grupo comigo, então. Algumas coisas. Acho que algum gatinho quer sair. Mas não vai sair. Não vai sair. Falamos vilão. Aí, ó, não deixa, bicha. Ela olha, tem uma... A Jennifer, ela, digamos que ela já me conhece há sete anos, então. Não, por falar em Jaqueline, deixa eu só falar uma coisinha, tá? Pode falar. Eu até comentei com a Angel. Esses dias eu passei uma vergonha com a Jaqueline de um vídeo que ela mandou pra mim. Senhor. Fico até medo de te perguntar que vídeo que é. Não, é um com teaser do Stray Kids. que tal o Banquetia e o Riundinho. Ela me manda o vídeo e eu tô conversando com a minha mãe. Ai, Deus. Aí eu falei, a vídeo da Jaqueline, eu vou abrir. Eu abri, o som tava alto. E eu conversando com a minha mãe do nada, a música que vem de chicote, algema, corde, eu vou matar a Jaqueline. Meu Deus, eu não sei disso contigo. Fez. Na hora, eu mandei o áudio assim pra ela, Jaqueline, eu vou te matar. Aí ela pegou e falou assim, eu vou fazer um expose de seu com todos os áudios de você falando que eu vou te matar. Mas eu vou colocar esses áudios no dia que eu for fazer o react. Meu Deus. Vamos começar a usar, né? Vamos começar a fazer aí os, como fala, os memes do canal, né? Vamos começar a usar agora. Exatamente. A live foi diretamente de animes ao K-pop para de animes aos exposed. Exatamente. Mas, aí a gente volta pro anime, né? Mas, vamos voltar pra anime. Peraí. Deixa eu só ler o comentário aqui. Vamos lá. A gente falou assim, olha, tem uma noção. Nossa, a amizade já é de sete anos, gente. Bela está de castigo, kkk. Aí está a minha nossa. E vamos de exposed. Afinal, Jaqueline, é tipo assim, gente, Jaqueline, amo a exposed, parece, né? É só com ela, né? A maior parte da exposed, pelo menos, é tudo com ela. Exato. É entretenimento, né? Entretenimento, né? Que não, só pra um pouquinho, né? Essa é a minha função. Ah, eu não falo mais nada. Eu já falei, já desisti da Jaqueline, já desisti de duvidar de alguma coisa. Nossa, Jaqueline, tá feia coisa pra você mesmo, hein? Tá fácil você ser o sinal, hein? Ah, mas eu acho que a Maia ainda tá me superestimando. Não tô, não. Não superestimou mais. Ela disse que não se surpreende com mais nada que eu fizer. Aí eu mandei aquele vídeo pra ela, ela se surpreendeu. Então, o problema é que foi na hora que eu abri. É que ele se supera, gente. É que ele consegue se superar nesses pontos. O problema foi na hora que eu abri, não foi nem o vídeo. Olha a música que tá no vídeo. E pra explicar isso depois, como foi? Exatamente. Ó, segunda mãe da Jaqueline, a dona K, a Jaqueline não tem salvação, não. Nossa senhora. Tá feia, hein, Jaqueline? Então, o pessoal realmente veio aqui pra entregar você em tudo. Pois é. Depois que eu sumi das lives... Não vai sumir, não vou deixar. Não vai não. A Índia, tudo pelo entendimento, a dona K, sempre tem podre dela mesmo. A Jaqueline diz a você, não, a Jaqueline que não se atreva, ela sabe que tom tá tom, meu Deus, cada dia pior. Graças a Deus, sempre estou de fome. É, no meu caso, na hora não foi possível. É por isso que eu nunca ouço um áudio ou um vídeo sem fone, porque eu não sei o que vai vir ali. Gente, agora vocês já sabem, a Jaqueline mandou qualquer coisa pra vocês. Fiquem espertos. Daqui a pouco vocês estão escutando o Taka Taka aí com alguma música de K-pop aí. Daqui a pouco ela manda, de repente, um vídeo de anime disfarçado aí pra vocês. e eu não quero ver. Exato. Eu não duvido. Acho que ela faz pior ainda, viu? Deus do céu. Ai, ai. Eu tô aqui um pouco entertido com o negócio aqui, mas vocês já vão entender o que eu aprontei já. Hum! O que vocês sabem? Bom, gente, vamos encerrando a live por aqui, né? Bye, bye. Não, pode voltar. Fica quietinha aí. tudo bem. Exatamente. Você não vai fugir. Por via das dúvidas, a gente já encerra. Não, tipo assim, pra Jaquerina assistir um anime, tem que falar pra ela como se fosse um desafio. É tipo assim, eu duvido que você assiste tal coisa. Ai, gente, mas assim, eu fui tentar assistir Naruto de tanto que a Mai falou desse anime. Eu não consegui sair da abertura. É porque você pegou desde o clássico. Pra entender o Naruto, você tem que assistir desde o clássico. Não tem jeito. Eu fui começar, eu já olhei a quantia que tinha ali, eu falei assim, não vai rolar. Aí eu fui começar, fui tentar ainda assim. A hora que eu entrei na abertura, eu falei, desisto. Não. Mas gente, sabe o que é a questão? Eu adoro o clássico do Naruto. Eu gosto mais do clássico do que das outras. o que eu mais detesto é o Boruto. Não gosto do Boruto. Acho que a maior parte dos fãs de Naruto não gostam de Boruto, né? Não gosto. Olha, eu não assisti nem Naruto, não vou pegar Boruto acho que nunca na minha vida, provavelmente. É porque foi assim, quando acabou o Naruto, aí depois de um tempo lançou o filme, né? Eu falei, vou assistir, né? Porque agora tem o filho dele. Se arrependimento matasse, eu tinha morrido naquela época mesmo. Meu Deus. Só continuar aqui nos comentários. Se ela sumir, é porque você tá jogando videogame. Olha só a Dona K entregando ela. Eu estou treinando para as próximas Olimpíadas. Meu Deus. Dona K falou assim, o melhor tá quietinho, uma... Ah, é a Jace falou assim, exatamente. Aí, essa hipocrisia que fala... Para me comprometer. Hipocrisia que fala, ela assiste dramas de mil episódios. Enquanto eu... Enquanto eu o quê? Odeio coisa comprida, eu sou fã de Inuyash. Enfim, todos somos hipócritas, exatamente. Cara, tem um monte de coisa de palhaço aí e boa explicação. Gente, eu preparei uma coisa aqui, já que preparando já que a logo da Jaqueline aqui para você. eu não perco a oportunidade, gente. Eu vou até coisar aqui, peraí, só para ver para ficar melhor para vocês verem. Olha só, já está aqui já no projeto, está projetado aqui, vamos aí. Não, mas aí tem que usar o meu nickname, Jaquenzy. Tem que ter um nome estiloso para ser uma vilã de sucesso. eu falo um negócio na lista de tempo. Enfim, voltamos aqui. Maia, eu cite seus animes favoritos. Ele já falou já naquela hora? Já? Vamos. Já. Já. Mas se eu for fazer a lista dos meus animes favoritos... Senhor, não. Vamos mudar a pergunta. Imagina a lista gigantesca. Então, deixa eu só explicar uma coisa, gente, uma coisa assim, um fato curioso sobre Maia. Ele é a pessoa que não faz uma lista de 5 a 10 tópicos. Aquela pessoa que você faz uma lista de alguma coisa para ele, ele vai demorar uma semana para te entregar a lista, mas aí vem a lista completa, assim, com mais de 100 animes, assim, tudo em colorido, separado nos gêneros dos animes, assim, por onde começar, quantas temporadas tem, quais são os vilões, os personagens... O marca-texto, assim, colorido. Um negócio assim, completo, assim. É por isso que eu tô falando. Deixa eu já aquele na mão dele para fazer essas coisas, porque eu não consegui. É porque eu comecei a assistir anime muito novo. Com 9 anos, eu tenho 25. Sou de 94. 94, 96. E aí, tipo, acompanhei muita coisa, então, sei muita coisa, então, e eu assisti muita coisa de anime, então, eu tenho muito, muito anime favorito. Senhor! E também, eu trabalho de estagiário no escritório de advocacia, então, lá você tem que ser extremamente organizado, então, eu sou muito organizado com lista, trabalho, essas coisas. É bom, é bom. Fica tudo mais fácil de ver depois das coisas. Então, mudando aqui a pergunta, né, vamos inverter aqui. Quais, então, galera? Ah, isso eu não posso perguntar para a Jaqueline, porque ela já falou, né? Esse aqui, a Jaqueline vai conseguir se estratar um pouquinho, né? Essas papadas. Gente, então, aqui as perguntas aqui para mim, para o Mael e para a Mai. é quais são os animes que a gente não gosta, são animes assim que a gente não gosta. Pode fazer aí a listinha e falar aí se é o top 3 aí de animes que vocês não gostam. Se quiser até o top 5, pode, porque eu provavelmente não vou falar muita coisa. Eu acho. Tem um anime que lançou ano passado que ele é péssimo. Ele é ruim do começo ao final. E eu assisti assim, Iceland. Não estou enganado. Ele é ruim do começo ao final. Eu assisti todos os episódios sendo assim. Não é possível que não vai ter um episódio bom. Eu com a série. Isso sou eu com a série. Eu com a série Elite. Porque, tipo assim, falaram que a série Elite era melhor que Sex Education. Eu fiquei brata. Como assim? Mas, tipo assim, eu não podia falar, né? Porque eu não conhecia. Eu fui lá assistir só para eu poder ver se era bom mesmo. o negócio. E eu detestei o negócio. Fui até um pedacinho da segunda temporada não conseguir levar para frente aquela série Elite. Então, eu acho que eu te entendo desse ponto de assistir uma coisa só para ver se realmente é tão ruim assim igual é. Eu assisti todos os episódios disso. Não é possível que não vai ter um episódio bom desse negócio, desse rolê. Porque a sinopse parecia muito interessante. Mas o anime é ruim. Do começo ao final. Termina com um final pior do que o começo. eu digo, não. Não, muito obrigado. Meu Deus. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu uso ele como referência de anime ruim. Nossa. Agora, outro que eu não gosto. Enquanto vocês vão pensando... Eu vou ser muito cancelado. Eu vou ser muito cancelado. Fala. Mas eu não gosto de Fairy Tales. Fairy Tales? Você não curte? Eu não gosto. Eu nunca peguei para assistir ele assim... Deixa eu ver algumas coisinhas bem só. Não. Nem sei muita coisa. Na verdade, Fairy Tales. As primeiras temporadas até que vai. Mas aí, acho que o passo da quarta começa... É tipo assim... É inimigo mais forte. O poder da amizade vai salvar todos nós. Aí eles perdem. Aí força no poder da amizade. E a outra temporada é a mesma coisa. É tipo o padrão do roteiro que me incomoda bastante. Eu tenho esse... Eu tenho tipo assim essa impressão com o Dragon Ball, eu acho, né? Um pouco. Tipo, sempre parecendo os vilões assim mais fortes. Sempre que ele se provar como um mais poderoso e cada vez umas coisas assim mais assim mirabolantes assim, acontecendo assim. Para ele ficar mais forte do que ele já é. E eu digo, gente, tem como ser mais forte porque aquilo eu já não... Puta personagem forte tem como ficar mais forte do que ele já é. É tipo isso. Eu fumo um pouco do Dragon Ball. Por isso que eu não conseguia seguir muito a frente. Também. Mas eu não acho que a relação é bem ruim. Eu não consigo gostar de Boruto. Eu não consigo. Tentei. Não vou dizer que não tentei. Não, a questão é existe alguém que gosta de Boruto? Talvez a Jaqueline goste de Boruto. Eu conheço pessoas que gostam de Boruto, mas eu não gosto, não consigo. Eu já ouvi tanta coisa desse anime, desse Boruto aí, que eu peguei raiva de nem mesmo assistir. Mas é capaz de só assistir e gostar. Vocês duvidam? Não, eu não duvido. Eu não duvido. Eu não duvido. Eu não duvido. Eu não assisti ela gostando do Boruto e não gostando do Naruto. Exato. Olha, o anime que eu vou falar aqui para ajudar a Maike dando mais ajuda para a Maike. Eu vi que ela estava assim, meu Deus, e agora? Animes que eu não gosto. Vamos falar assim, eu tenho para ver assim, não é que nem que eu não gostava do anime. Foi uma das temporadas que realmente me desanimou muito. o primeiro foi o Beastars, que eu adorei a primeira temporada. Eu achei super bacana. E a segunda temporada, eu falei, meu Deus, que merda, foi aquela de temporada. O final, então, eu fiquei tipo assim, não é possível que acabou ruim desse jeito. Segunda temporada. Estão falando de uma terceira temporada, mas eu nem sei se vocês realmente vão querer vir para uma terceira temporada, porque se for para vir, eu prefiro que não venha. Se for para ser igual, foi a segunda temporada, que eu achei, assim, muito, muito, muito idiota, muito imbecil. O final da temporada não tem sentido nenhum. Porque, tipo assim, o cara faz um maior treinamento lá, assim, para quem assiste a seu anime, vai ficar uns spoilers, cuidado, que ele faz um treinamento para ele não comer carne, porque o anime se baseia nisso, que é animais carnívoros e herbívoros, essa coisa de não poder comer animais, os herbívoros, aí você tem que sobreviver de outros tipos de alimentos, e o outro faz um treinamento lá para não comer carne. E chega no final do negócio, ele come carne para poder ficar forte, enfim, ele nem derrota o vilão, assim, sei lá, o vilão da trama, assim, da treta toda que aconteceu no começo do anime. Então, tipo assim, eu falei assim, nossa, que idiotice, fez ele se ferrar tanto, passar por aquele momento de epifania, um negocinho totalmente místico, um negocinho bem louco, para depois, no final, ele lá, ele andar para trás. Tipo assim, mano, por quê? E o mangá é bem melhor. Eu digo que eu leio o mangá de bichos, é bem melhor, e o mangá é bom, porque você pega as partes finais, que são de informação, você pega alguma coisa muito forte, mas a segunda temporada não é tudo isso. Eu vi muita gente falando bem, mas eu fui assistindo. Eu detestei a segunda temporada. Eu prefiro a primeira. Também, sou muito mais super temporada. Outro anime que tem esse problema, é The Promised Neverland, ou Yakusoku no Nebarando, que fala em japonês, que a primeira temporada é maravilhosa, a segunda temporada eu detestei, mas eu sei que parece que o mangá é melhor. Me falaram muito mal. Tipo assim, na verdade sim, eu detestei a segunda temporada, mas eu não assisti. Tipo, eu sei porque minha amiga é muito fã também, ela assistiu, ela me contou os spoilers, e eu fiquei, tipo assim, horrorizado. Falei, eu não acredito que aconteceu tudo isso, e eu fiquei com a expectativa tão alta. São dois aninhos que me decepcionaram bastante, o final. Essa segunda temporada foi Beasters e The Promised Neverland. Não gostei das segunda temporada desses dois aninhos, e o outro nem faço questão de assistir. Até evitei de assistir, falei, não vou abrir, porque falei, não vou perder tempo, porque eu passei muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva. Então, como eu já citei, não gosto de Boruto, não gostei. Eventei de assistir aquele filme do Boruto, gente. Filme? É, foi quando acabou o Naruto, aí lançaram o Boruto, né? Ah, tá, sim. Quando eu assisti aquilo lá, misericórdia. Eu sei, eu vi. Meus olhos sangraram ouvindo aquilo, eu falei, misericórdia. No fim, depois eu vi uns spoilers, assim, no YouTube, e que, tipo assim, ele continuou cagando pro pai dele, né? Assim, ele continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Então, ele meio que não dá valor em tudo que o pai dele fez, né? Tipo, na história do pai dele, né? Porque o Naruto, ele se verrou pra cacete, né, gente? Vamos lá, né? Deixa eu ler um pouco dos comentários, porque já tem muito comentário. Vamos lá. Meu Deus do céu. Eu comecei nos anos 90, porém, parei de me atualizar depois de alguns anos. Perto dos 20, eu não acompanhava mais tanto. Não tenho animes específicos que não gosto. Normalmente, eu não gosto de anime de arém. Arém invertido tem ótimas histórias. Ai, meu Deus. Mas, animes de arém mesmo é basicamente humor idiota com mulheres. Normalmente, muitos jovens sendo muito sexualizados. Eu nunca assisti Fairy Tail, por alguma coisa que não sei o que foi. Mas, enfim, sim, Dragon Ball, depois de um tempo, ficou mais do mesmo. Exatamente. Aquele Majin Buu transformando todo mundo em chocolate. Meu Deus. Mas eu gosto dele. Ah, eu lembro dele. O que foi dele? O Dragon Ball ficou aquela frase da Era do Gelo. A gente vai viver. A gente vai morrer. Era isso direto. Exatamente. Porque, tipo, aquele negócio... Esse negócio vai ser destruído. Aí ele vai renascer. A explora já vai ser destruída. Aí ele vai renascer. Eu saí daquele negócio com a história do Majin Buu, gente, que demora, que enrolação. Tem até muitos memes na internet, tipo assim, eu vou te bater. As únicas cenas, as únicas cenas que eu lembro de Dragon Ball era dele transformando as pessoas em chocolate. E você adorou. Nossa, eu queria fazer isso também. Queria. como eu queria. Um anime vegano. Um anime vegano. Interessante. Não é um anime vegano. Não se iluda. Não é um anime vegano. Não é um anime vegano. Ele só tem essa temática de uma questão de lei ali para a convivência dos animais. Enfim, atenção. Graças aos céus e no Yasha foi perfeito em cada detalhe. A série trouxe mudanças em relação ao mangá, mas foram coisas positivas, incluindo a criação da Ayame. Eles foram bem fiéis na base da história do mangá. O único defeito é o Koga ser excluído completamente na batalha final. Sendo que ele correu atrás do Naraka e a história. E aí, Goku virando um macaco e Sayajin. Meu Deus do céu. Exatamente. Quem não lembra do Goku virando macaco? A gente falou assim, toda tanto quanto os outros e no fim ele nem dá na batalha final. Isso foi muito injusto. Sim, eu amo o Koga. Ah, que doido. Não tá falando do Yasha, né? O que mais eu tinha que falar? Ah, a gente tava falando dessas adaptações, né? E as diferenças do mangá pro anime e agora eu quero falar uma coisa muito importante que são dos animes pras live actions. que é onde a coisa piora. Porque, tipo assim, do mangá pro anime, dificilmente, você tem uma coisa ou outra que fica ruinzinha. Mas agora, do anime pro live action, a coisa fica absurdamente horrível na maior parte dos casos. E eu vou combinar aqui um específico que eu odiei, detestei com todas as minhas forças, que foi o live action de Death Note. Eu detesto aquela live action. americana. Todas as minhas forças. Sim, americana. As japonesas ainda dá pra assistir. Mas a americana, gente, não. A americana não dá. Aquilo não desce. Aquilo fica, tipo assim, se fosse, tipo assim, uma história paralela de Death Note, uma coisa assim. Porque, tipo assim, eles misturaram uma série dores tente americana com uma mega de uma história tá no flat de uma história e eu fiquei, tipo assim, gente, que porcaria foi o que eles fizeram com Death Note naquela live action. Tipo assim, foi a porcaria. Porcaria, porcaria, porcaria. Eu não salvo nenhum personagem daquela história. Não salvo ninguém daquela live action. Pra mim, o pau pega aquele live action e tacar no fogo e queimar. Porque odiei. E Dragon Ball foi a mesma coisa quando assisti. Que decepção. Que decepção. E ainda me fazem um Xelong nem me fazem um Xelong com decência. Me fazem aquele miniatura de dragão sem vergonha feito de computação gráfica uma porcaria. Nem capricharam no dragão, gente. O dragão, gente. Que é uma das principais coisas, assim, né? Personais e personagens daquela série, né? Que é o dragão e eles ainda me fazem um dragão de novo que não vale de nada. Eu falei assim, que porcaria. Mas eu acho que o erro maior das adaptações americanas é tentar adaptar um anime que tem muita coisa. Não tem como adaptar Death Note tipo um filme de duas horas. Não tem. Não, não tem. Não tem, gente. O negócio, tipo assim, eles deviam, tipo assim, fazer uma série. Tipo assim, adaptar com uma série, sabe? Fazer mesmo ali bonitinho. Tipo assim, vou dar aqui exemplo. Rorimia. Rorimia. Eu gostei bastante do live action de Rorimia. Por quê? Porque, tipo assim, ele virou bem no estilo Dorama. E como ele é um anime, tipo assim, com essa vibe assim, de, sei, Katsuna, tipo assim, vida de dia a dia, né? No Japão, assim. Que é uma coisa assim, vida escolar. O dia a dia escolar, né? Vida escolar. Então, tipo assim, não foi tão difícil ter adaptado isso para o anime. Teve muita coisa que cortou? Teve muita que cortou. Fazer o quê, né? Acontece. Mas ainda assim, é um dos poucos live actions, assim, em série, assim, que eu recomendo, assim, né? Para assistir, né? Porque, assim, ficou legalzinho. Aquele livro bem mandavelinha mesmo, né? Eu estou assistindo um, que é a adaptação de um anime que eu assisti na época que eu acho que que é um yaoi que é Given. Given. É que está saindo live action japonês agora. E o live action está seguindo a ordem do anime. Tem pouquíssimas mudanças de roteiro que são necessárias, mas a versão, assim, até agora está muito boa. Está lançando e é muito bom você assistir. Recomendo o Given. Ó, uma que eu assisti foi o do Bleach também. Teve a live action que fizeram do Bleach. Dá para assistir, dá para assistir. Teve um live action, assim, que eu não consegui terminar de assistir, mas minha mãe assistiu e ela gostou, que foi a live action do Talk to Go. Eu não consegui assistir, eu não gostei tanto, assim, mas ainda eu acho que ainda dá para relevar, ainda. Não é aquela coisa, mas ainda dá para relevar, eu acho. Porque, enfim, além de ser uma live action japonesa, eu dou muito mais preferência, me desculpem, mas eu sempre vou dar mais preferência para live actions feitas, assim, dentro, tipo assim, live actions japonesas ou feitas dentro da Ásia, porque eu acho que eles conseguem trabalhar melhor. Inclusive, os dramas, né, é um exemplo, assim, de que eles conseguem trabalhar melhor essas questões das adaptações dos mangás e alguns animes, porque, né, porque a gente assiste os dramas e vê que tá bom. Muda muita coisa, às vezes, da história principal? Muda para se adaptar à cultura, às vezes, do local, assim, né, porque tem essa questão também, né? Aí fica ok, sabe? E também, e também tem diferença, né, entre, tipo, fazer uma, por exemplo, um live action em Tokyo Go. É, não é, tipo, mega live action, mas até que vai. Mas a gente tem que lembrar que também tem, que não dá para se adaptar a tudo, né, como é que dá para fazer, tipo, você não pode fazer aquilo que tá escrito na coisa, porque, grande, também não tem como fazer no mundo real. É, porque, tipo assim, o meu problema com muitas live actions, às vezes, assim, são empresas grandes que estão fazendo live actions, muitos casos, tipo, quando faz aí algumas live actions, assim, acho que os apuros da empresa grande, eles têm dinheiro para fazer uma coisa, assim, mais caprichada, eu acho, né, para quem financia e faz várias séries originais, tipo, sei lá, faz um corte em algumas coisas, porque tem muitas séries ruins na Netflix, vão combinar, que dá para eles ter cortado, tesourado, e dá para ter feito, assim, uma live action, assim, né, ter usado esse dinheiro para fazer uma live action, uma boa live action. Por mais que fosse reduzido, cortando algumas coisas, mas, assim, dá para ter feito uma boa live action para muita coisa, sabe? E, tipo assim, eu entendo essa questão, tipo assim, tem coisa que realmente fica impossível, que, tipo assim, esse trabalho feito com esses efeitos especiais gráficos de poderzinho, existe, assim, bastante trabalho, é caro para contratar tantas pessoas, assim, para trabalhar com isso, é uma coisa que vai levar muito tempo para fazer, mas se bem feito, né, tipo assim, né, sai o negócio, né? Claro, vamos cortar alguma coisa, porque fica muito mirabolante, sei lá, uma cena que sai, assim, uns poderes, assim, muito absurdos, assim, sabe? Por exemplo, para, tipo, o filme da Marvel, vamos colocar, tipo, Marvel aqui no rolê, um filme da Marvel demora, tipo, cinco anos para ficar pronto. Então, então, tipo, você quer uma grande produção, você tem que trabalhar, você não vai conseguir da noite para o dia, você tem que começar a planejar muito tempo antes. Sim, sim. E outra, tipo assim, é, eu acho, assim, falta de respeito com o artista da obra, sabe? Quando eles fazem esses live actions, assim, bem bons, assim, sabe? É de respeito com o público que fica ali ansioso, esperando, cria uma expectativa, né? Porque, tipo assim, se é um anime que a gente gosta bastante, a gente tem uma expectativa, cria uma expectativa muito grande quando alguém vai querer fazer um live action daquele anime. Principalmente quando é, tipo, um anime muito famoso. Não mais quando é um anime famoso. Quando é um anime, assim, simples, assim, mediando, assim, ok, tipo, o Horimia, no caso, assim, vou usar como exemplo, que é uma coisa, assim, mais simples de fazer, ok, a gente fala assim, ah, beleza, ok, ficou bom. Mas agora, tipo assim, se você pegar, tipo assim, séries como, com animes como o Death Note, Tokyo Ghoul, Dragon Ball, que são séries clássicas, ou que ficaram muito famosas com o público, e tem um fã no gigantesco, e você faz uma coisa, assim, cagada, igual eles fizeram, com os live actions, assim, eu acho, assim, uma puta de uma sacanagem com o criador do mangá, o pessoal que trabalhou com as animações, o pessoal que é fã, é um, é desrespeitoso, eu acho até um pouco de desrespeito, até um pouco cultural, também, nessas horas, sabe, com certas coisas, assim, com certas atestações que eles fazem, assim, com umas coisas, assim, muito absurdas, assim. Então, esse é o meu problema com live action, e eu dificilmente assisto as live actions pra não me decepcionar, assim, né, e não passar um pouco de raiva, né, porque a gente que é fã, assim, vai lá assistir, tipo assim, você pegar pra assistir lá um Dragon Ball, você ver aquela porcaria que foi Dragon Ball, e você com uma puta de uma expectativa, sabe, muita gente, eu lembro que ele contava no cinema, gente, o pessoal, todo mundo vinha assistir, o pessoal super animado, de repente, você chega lá, você paga teu ingresso, tu entra no cinema com aquela expectativa aqui, você vê aquela porca aí que foi. E, tipo assim, é que nem eu falo, quando é uma história paralela, assim, a gente até tenta ignorar um pouco algumas coisas, mas como eles fizeram uma coisa, assim, pra ser dentro do anime, dentro do universo, usando o nome dos personagens, assim, principais ali, sabe, porque, gente, fala a verdade, o Light, que aquela mente que ele tem, que aquela inteligência do mal que ele tem naquela cabeça, me joga um adolescente bunda pra representar ele, eu fiquei com raiva. Nossa, eu passei muita raiva. nossa, precisou de comentário, gente, eu tô deixando passar, a gente tá quase, a gente tá passando da hora, vamos lá. Mas tem um exemplo também de que, é tipo assim, os Estados Unidos não estão sendo muito bons em adaptar algumas coisas, né, do, de uma coisa pra outra, que nem aquele Good Doctor, tem gente que adora. Ele me fala nisso. Mas o original eu acho melhor, que é o coreano. E muita gente nem sabe que aquele lá é a adaptação, né? Sim. Pior é isso, né? Pior quando o pessoal leva... Leva todo o crédito! A adaptação leva crédito sem dar os créditos pra obra original, né? Tipo, leva em cima da obra original. Isso é muito frustrante. Isso é ridículo. Vamos lá, a Angel com os comentários. A versão de teatro é uma porcaria. Fãs de Noyesha revoltada. E Noyesha tem personagens femininas tão... Vou ler aqui os palavrões. Dane, são tão fodas. E na versão de teatro só tem a Kagome e a Kikyo? É a Kikyo. A Kagome só grita. Kikyo só banca a babaca e pegam... Hã? E pegaram o quê? O Miroki e transformaram ele num tonto, sendo que ele... Meu Deus. O inteligente do grupo. E aí... Ai, que ódio. Cortaram todas as personagens femininas da versão de teatro, tirando as duas. Ah, repetiu o comentário. Meu comentário foi duplicado, do... Ok. Subi nas tamancas quando vi que na peça não tinha a Sango. 10h30, gente. É verdade. A gente tá passando o horário. Vamos lá. Nem me fala. A live action de drama e meio, vou ler assim, enfim, não sei o... Até que foi ok, mas a peça de Noyesha revoltante, né? Eu mesmo só soube porque vocês me falaram. Gente, é triste live action. Então, assim, pras empresas que fazem live action, por favor, vocês podem levar 10 anos pra fazer o negócio, mas façam o negócio bem cheio. Pelo amor de Deus. E deem os créditos. E deem os créditos. agora eles querem adaptar doramas pra eles. Ah. Tinha um outro... Eu não lembro agora o nome do dorama, mas eles estão querendo adaptar também lá pros Estados Unidos também, pra eles fazerem. É que, tipo assim, eu não... Só que, é tipo assim, eu acho muito errado fazer isso daí porque não fica legal eles dizem muita coisa. É que eu quero dizer assim, o meu problema não é nem você pegar alguma coisa e fazer uma adaptação. É, tipo assim, você deixar bem claro de onde está vindo, de onde você está pegando a referência e fazer uma coisa decente, sabe? Com a obra, sabe? Porque, tipo assim, o Brasil é uma coisa assim, que não sei se vocês sabem, acredito que sim, o Brasil exporta muito conteúdo do Brasil, novelas brasileiras, porque as novelas do Brasil são conhecidas por ser novelas muito boas. Tem novelas, assim, que são maravilhosas do Brasil e eles exportam suas novelas também pra fora, pra ser vendida as histórias. Então, tipo assim, eu não acho que esse seja, tipo assim, exportar ou fazer uma adaptação ou fazer, tipo assim, sei lá, uma nova versão daquilo. Mas, assim, seja uma coisa decente pra obra, sabe? Faça uma coisa, assim, cagada, igual foram esses últimos live actions que andam saindo, assim, animes. Eu acho que depende. Depende. Por exemplo, se fossem pegar Paracenticamélia pra botar no negócio lá dos Estados Unidos, ia perder total sentido porque a base Paracenticamélia é a mulher ser uma mulher que tem um filho e ela não é casada na cultura coreana, que é totalmente diferente. E tem um bar ainda totalmente diferente de como é tratado isso lá nos Estados Unidos. Ia perder o total sentido. Sim, sim. É que, tipo assim, a gente tá colocando, tipo assim, as adaptações a gente faz assim. Pegasse que Goldwyn colocasse lá nos Estados Unidos não ia fazer um menor sentido também. Porque Goldwyn é muito baseado na mitologia coreana. Então, é que, tipo assim, eu falo assim, adaptar, mas, tipo assim, coisas que fazem sentido, né? Não vamos também exagerar, tipo assim, generalizar em tudo, né? Tipo assim, não faz sentido você querer fazer um filme de época que tem a ver com coisas da cultura assim, muito aprofundada e passar isso para um filme americano. Tipo assim, realmente, aperta o sentido. Porque a cultura americana, tipo assim, essa coisa assim, mais americanizada, tem aquela coisa dos povos indígenas americanos, sabe? Essa coisa assim, né? Que não tem nada a ver, tipo assim, com um samurai ou com algum guerreiro coreano da época, sabe? Aí, realmente, a gente tem coisas que não dá para adaptar. Mas, tipo assim, no caso do Death Note, que é uma coisa assim, uma coisa meio policial e tem a ver com essas questões de deuses, assim, da morte, assim. E como no anime em si ele já envolve o mundo inteiro, então, tipo assim, eu até não acho tão estranho ter uma certa adaptação, mas, assim, se fizesse uma coisa mais bem feita, sabe? Essa é a questão, né? Fizesse um negócio bem feito. Quer pegar o deus da marca? Tudo bem, pega. Envolve gente do mundo inteiro. Inclusive, o Ellie nem é um personagem assim, né? Do Japão, entre aspas, né? Enfim, tá ali só escondido, enfim. Nossa, o papo aqui rendeu mais do que eu esperava. A gente pegou, assim, vários pontos, né? Mas, por motivos de tempo, a gente tá passando esse nosso horário já, né? Já passou, já passou do horário já um pouco, né? Então, a gente vai ter que encerrar. Se vocês quiserem voltar mais uma vez com esse tema que tá causando um pouquinho de polêmica, a gente pode falar um pouquinho. Né? A gente volta pra falar deles, né? Muita polêmica. Muita confusão. Então, a gente volta mais uma vez pra comentar sobre o tema. Não sei se o Mael quiser voltar aqui com a gente. Mael tá convidadíssimo. Pode me chamar que eu tô aí precisando. A gente pode fazer uma parte 2 dos animes, porque a gente fez duas partes de Dorama. A gente pode fazer uma parte 2. Faz duas partes de animes. E a gente volta aí pra falar. Eu tô esperando a Jaque me mandar. Falando em Dorama, Senhorita Jaque, eu quero a minha lista. Eu vou te mandar. Eu também tenho uma lista. Eu quero terminar A gente já tem que bater um papo, porque a gente precisa falar sobre Light on Me. É... A gente tem que marcar uma hora pra gente conversar na semana que vem, né? Porque hoje não vai dar pra ver se vocês vão ficar muito tarde. Não sei, né? Se vocês podem ficar até mais tarde depois. Pra gente conversar um pouquinho, então, sobre a parte 2. Pra gente se vir um pouquinho mais, cada vez mais preparado. Porque eu achei, assim, que a gente veio, assim, mais ou menos, hoje, assim, meio, meio, mais ou menos cozido. O negócio, assim, subiu lá em cima, assim. Eu acho que foi legal. Né? Pra gente comentar, então, né? É... A gente volta, então, pra parte 2. Deixa eu só aqui fazer o nosso querido Jabá do canal, né? Deixa eu só ler os comentários aqui. O tipo de tema que eu gosto do Para Sempre Camélia. A gente falou, assim, probabilizamos aí os live actions, sim, né? Aí, então, a gente volta, então, depois pra continuar falando, assim, sobre mais temas, assim, né? Que envolvem aí o K-pop e os animes. Provavelmente, na próxima vez, mais os animes do que o K-pop em si, mas o K-pop, o K, vai estar ali junto com a gente em alguns momentos, como sempre, né? As referências. E Jaqueline, tome vergonha na cara e veja um anime, pelo menos, mensagem da dona Angel. Ó, você tem mais de uma semana pra assistir, hein? Você tem duas semanas pra assistir. Duas semanas pra assistir. Exatamente. Ela vai deixar pra assistir na sexta-feira. Eu vou recomendar, eu vou mandar a minha listinha pra ela. Ela vai mandar a do Doramas e eu vou mandar a minha de anime. Aqui, aqui. Fechou. A Jennifer falando aqui, vocês poderiam pegar curiosidades interessantes sobre os animes. A gente pode pegar umas curiosidades, sim, sobre os animes, algumas coisas interessantes pra falar depois. Mas, enfim, deixa eu fazer aqui o jabá do nosso canal. Então, se você está vendo essa live pelo YouTube, não se esqueça, assim, que as lives aqui no Instagram, as lives acontecem no Instagram quinzenalmente. Ou seja, cada duas semanas tem live no Instagram. Não vamos esquecer, tá bom? E se você é novo aqui no canal, tá vendo aqui a live pelo canal, e vou... Se você for novo aqui no canal, tá assistindo essa live aqui pelo YouTube, for novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro do canal. Deixar o seu like. Exatamente. Deixa o seu like e também venha acompanhar a gente aqui no Instagram também, porque, né, a gente aqui dá pra fazer essas discussões assim na hora, pra você deixar a sua opinião, o que você acha, o que você gosta, o que você não gosta. Mas também pode deixar no comentário que a gente vai ler também, tá? Pra gente aí, né, ver o que a gente traz para as próximas lives e também para o conteúdo do canal mesmo, tá? Deixa aí o seu feedback que a gente vai, né, tá gostando de ver, a gente tá sempre vendo, acompanhando, lendo, dando like nos bons comentários, tá bom? Nos bons comentários. Comentário que não vale de nada a gente simplesmente ignora, né? Porque a gente é assim, é assim que a coisa funciona no canal. Interimidade, né? Então, é isso, gente. Continue aqui apoiando o nosso canal, compartilhe com seus amigos, a gente traz temas mais variados, assim, nas lives, assim, a gente gosta das lives pra isso, né, pra gente ter um contato mais próximo com vocês aí, nossos queridos bloopers, né, e também é pra poder fazer coisas de fora, falar coisas aleatórias, gente, às vezes eu amo uma live surpresa de vez em quando, cantando, né, vocês têm de tudo nessa live, você tem cover, você tem anime, você tem dramas, você tem k-pop, você tem j-pop, você tem séries americanas, você tem... Tem exposits. Tem exposits da Jaqueline, especificamente. Cobrança. Você tem aí problematizações, cobranças, claro, vem aqui no Escoberto também, né, um pouco de caos, um pouco de amor, um pouco de união, um pouco de separação também que precisa. Enfim, gente, as lives aqui no Instagram é pra isso, pra gente se divertir e falar sobre temas abertos, né, que aqui a live fica assim, pra isso, temas abertos, a gente tá aqui pra falar de tudo e qualquer coisa, assim, que a gente queira falar, né, pra gente poder criar essa relação melhor, assim, com vocês aí que acompanham nosso canal. Então, se você não é um looper, venha ser um looper também, tá bom? Venha ser um looper, porque agora vocês têm um, a gente tem um nomezinho pra vocês, a gente nomeou vocês, né, e se você não sabe qual que é o seguinte, o cara tem um videozinho ensinando pra você, o cara, mas eu vou deixar aqui porque é uma coisa que eu queria falar, gente, porque o porquê deste nome, né, looper aí, né, fazendo aí a referência do nome aí, loucamente, K-pop, pegando um pedacinho do nome de um ali, como se fosse um chip, aí a gente chipa também neste canal, a gente chipa o nome deste canal, a gente fez o nome escolher aí, e pegando também ali da parte de looping, né, porque, né, looping vai e volta, porque a gente vai e a gente volta, né, aquela coisa, né, o K-pop sempre tá indo e voltando na nossa vida, e a gente também do canal tá sempre indo e voltando aqui pra vocês, por vocês, né, e pelos idols de K-pop, e é isso, gente, então terminei aqui os jabás e a falatória, então vamos fazer as nossas despedidas e depois eu vou ler os restinhos dos comentários, tá? Então, vamos falando, tchau, o Maio fala tchau, o Jaque fala tchau, depois o Maio. Tchau. 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 Ah, é, e, peraí, eu tô terminando de ler o comentário aqui, e, vamos lá, aceitamos sugestões de temas, somos desses, o canal mais aleatório deste país, exatamente, a Expose e a Jaqueline são um tópico próprio, exatamente, inscreva-se no canal do YouTube. Ah, é, gente, vamos fazer as recomendações? Antes que eu esqueça, eu tava esquecendo as recomendações. Vai, a gente não tem muito tempo, um anime pra cada um, um anime pra cada um, e a Jaque, eu vou deixar ela recomendar um drama, já que ela não é dos animes, mas é um só, a gente, que dá pra você que já tá esgotando. Frutus Basquete. Adoro esse! Três temporadas. Assiste todas também, maravilhoso. Muito bom. Eu não sei falar o nome, mas eu acho que é Gakou Gurashi. Gakou Gurashi. Que é um anime que trata sobre o apocalipse zumbi, e a menina lá, ela ficou traumatizada, aí ela pensa que ela tá numa vida cotidiana normal, só que tem outros três que estão vivendo esse apocalipse, e elas têm que manter aquela pessoa acreditando naquilo, que se ela sair do transtorno, ela pode pirar e morrer, e acabar estragando tudo. Super recomendo esse anime. Meu anime de recomendação aqui, gente, vai ser o anime do Godzilla. Gente, aquele anime fez a minha cabeça fazer assim, em muitos momentos, porque é um anime muito bom. Eu deixei a recomendação, Godzilla, porque eu sou um anime, eu sou enorme fã do filme do Godzilla, então eu gosto de um anime do Godzilla, gente, que tá muito bom. Eu sou uma super looper. Ai, Dona Ká, muito obrigada. A gente deixou a recomendação aqui, é o Tanopurinsu-sama, né? O Tanopurinsu-sama. E ela agradeceu o Mael por ter participado, é verdade, muito obrigado ao nosso querido looper Mael. A gente fala isso pro Mael, porque ele merece. Faz sempre aqui com a gente, a Dona Ká também. Ah, eu vou te recomendar essa mãe de um... Pode, pode, pode. Saúl, suor de arte online. Tem mais uma recomendação. Essa é a cara da Jaqueline. Vai lá, Jaqueline, recomenda. Eu vou indicar hoje o drama Sweet Home, que eu assisti e eu achei incrível e eu acho que vem a segunda temporada, né? Eu acho. Tô no final. Eu gostei muito. Eu acho. E como, assim, só podia comentar um, eu comentei mais dois. Meu Deus do céu. Eu queria... Lá embaixo. Eu tinha pegado pra ver também depois. Enfim, gente, é isso. A gente vai, então, ir embora agora. A gente vê vocês, então, daqui 15 dias com a parte 2. Então, Mael, contamos com a sua presença, então, daqui 15 dias de novo. E é isso aí. Até lá. Nossa, peraí, gente. Deixa eu só... Eu preciso até ver esse negócio dos 15 dias. Porque eu lembro de uma coisa importante, assim, que é uma coisa que vai vir para o canal. A gente tá... Que dia é hoje? Hoje é dia 15, né? 14. Aqui é 14. Aí deve ser 15 já. Oh, my God. E agora? Como farei? Ah, não. Vai dar certo. Não, desculpa. Disfarça. Vai dar certo. Não, é que eu gravo o sábado, mas esqueço aqui pra mim fazer as lives sempre no domingo. Então, vai dar certo. Tá tudo ok. É que eu esqueço desse pequeno detalhe de diferença de horário. Eu me confundindo com o meu próprio fuso horário. Enfim, gente. A gente vai... Então, encerrando por aqui. Até daqui 15 dias. Tivemos Mael de volta aqui. E é isso. Então, um beijo. Muito obrigado pra quem acompanhou até agora. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.